notícias do dia ano 6 número 1951 dia 24 de março de 2022 quinta-feira dia da união dos povos latino-americanos dia mundial de combate à tuberculose dia internacional do direito à verdade temperatura indicadores financeiros temperatura mínima de 18 graus máxima de 31 graus são paulo são paulo valor do dólar comercial em baixa 4,84 reais valor do euro em baixa 5,33 reais índice bovespa em alta 0,16% 117 mil 457 pontos valor do bitcoin em baixa 2,36% valendo 205 mil 950 reais e 41 centavos notícias nacionais embaixador na onu diz que brasil está preocupado com os vulneráveis genésio de almeida representante permanente adjunto do brasil junto à organização nações unidas disse que é preciso cuidar não apenas dos refugiados mas também dos cidadãos que ficaram na ucrânia reforçando a importância do fim das hostilidades governo entrega sistemas de abastecimento de água no ceará foram entregues 74 sistemas simplificados de abastecimento que atenderão 15 municípios 90 comunidades e mais de 23 mil habitantes também foram inaugurados cerca de mil poços artesianos em penambuco presidente lança pedra fundamental de escola de sargentos do exército a escola no município de abreu e lima dará mais de 2,4 mil oportunidades para jovens que desejam seguir a carreira militar o investimento é de mais de 1,5 bilhão de reais ministério da agricultura pecurária e abastecimento lança portal sobre ecossistema de inovação agro no país o agro rubi brasil traz números de agitex ubs de inovação além de informações sobre parques tecnológicos incubadoras e aceleradoras de empresas receita abre hoje consulta a lote residual de restituição do IRPF a consulta pode ser feita a partir das 10 horas na página da receita federal na internet o pagamento será feito em 31 de março na conta informada na declaração do imposto de renda pgr pede abertura de inquérito para investigar ministro da educação reportagem do jornal folha de são paulo divulgou um áudio em que milton ribeiro desfavorecer com recursos prefeituras de municípios por meio da intermediação de dois pastores que também são alvo do inquérito justiça proíbe que metrô utilize sistema de reconhecimento facial pela decisão a companhia não poderá captar dados biométricos dos usuários em suas estações embora tenha sido autorizada a continuidade na instalação do sistema em razão do investimento já feito força-tarefa em defesa da amazônia permanecerá mais um ano na região força-tarefa da advocacia geral da união agiu foi instituída em 2019 para atuar em demandas judiciais de defesa de políticas ambientais da união do ibama e do ICMBio na amazônia legal polícia federal inaugura a base de apoio ao comando de aviação em manaus amazonas com a abertura da nova base a pf pretende facilitar o deslocamento de agentes para áreas mais remotas intensificando o combate aos crimes ambientais operação da polícia federal mira criminosos que fraudavam benefícios do inss policiais federais cumpriram nesta quarta-feira dia 23 quatro mandados de busca e apreensão nos municípios mineiros de vespasiano ribeirão das neves e também do mato dentro polícia federal combate extração ilegal de minério de ferro denúncias apontaram que a exploração ilegal estava ocorrendo na região de tabirito minas gerais polícia civil faz ação contra lavagem de dinheiro em nove estados e no distrito federal além do rio e brasília a operação mercador de ilusões cumpriu mandados em são paulo paraná santa catarina goiás minas gerais amapá pernambuco e rio grande do norte ministério da saúde recomenda segunda dose de reforço de vacina contra covid-19 para idosos acima de 80 anos a imunização deve ser feita quatro meses após a primeira dose de reforço e a orientação é que a aplicação seja feita preferencialmente com a vacina da pfizer conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo ministério da saúde o brasil registra 29 milhões 729 mil 991 casos acumulados de covid-19 e 657 mil 998 óbitos com suspeita ou confirmação da doença do total de casos confirmados 28 milhões 363 mil 966 pacientes se recuperaram da doença e há 708 mil e 27 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde vacinação total de doses aplicadas no brasil segundo dados disponibilizados pelo ministério da saúde 391 milhões 782 mil 911 avião cai em região de mata no maranhão segundo informações não houve mortos ou feridos no acidente e o bimotor caiu pouco após decolar petrópolis bombeiros acham mais um corpo e contabilizam sete vítimas desde o dia 15 de fevereiro quando a cidade também foi afetada por uma forte chuva já são 241 mortos três pessoas seguem desaparecidas fortes chuvas causam alagamentos e mortes no grande recife em camaragibe duas pessoas morreram um homem que teve sua casa destruída por um desabamento de terra e um adolescente de 16 anos que foi arrastado para um canal instituto nacional de meteorologia lança documento com informações meteorológicas de 30 anos nova edição das normais climatológicas traz dados de 1º de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 2020 referentes a temperaturas médias máximas e mínimas umidade relativa e dados sobre as estações dentre outros comércio exterior do agronegócio tem saldo de 9,3 bilhões de dólares em fevereiro volume resulta das exportações do setor com alta de 64,5 por cento em fevereiro atingindo 10,5 bilhões de dólares houve contribuição também das importações que somaram 1,2 bilhão de dólares dólar cai para 4 reais e 84 centavos e fecha no menor valor desde março de 2020 o mercado de ações o dia foi mais instável o índice bovespa da b3 chegou a subir quase um por cento por volta das 12 horas mas desacelerou influenciado pelo mercado externo e fechou aos 117 mil 457 pontos com alta de 0,16 por cento mega cena concurso 2465 ninguém acerta as seis dezenas e prêmio estimado para o sorteio do próximo sábado dia 26 será de 90 milhões de reais dezenas sorteadas 03 08 23 29 53 e 54 esportes nbb pato basquete 62 são paulo 82 superliga masculina de vôlei sada cruzeiro 3 farmaconde 0 campeonato gaúcho semifinal jogo 2 ipiranga 3 brasil 1 campeonato goiano semifinal jogo 2 goiás 2 e por a 3 campeonato mineiro semifinal jogo 1 caldense 0 atlético mineiro paranaense 1 coritiba 2 campeonato paulista quartas de final jogo único red bull bragantino 1 santo andré 0 titis boça seleção com possível estreia de antoni entre os titulares atacante tem sete jogos pelo país mas sempre saindo do banco garantido na copa brasil pega o chile às 20 horas e 30 desta quinta-feira dia 24 no maracanã em jogo válido pelas eliminatórias para a copa do mundo cbf elege dinaldo rodrigues presidente em meio a imbrógrio judicial candidato de chapa única rodrigues ocupava interinamente a presidência da cbf após a destituição de rogério caboclo acusado de assédio sexual e moral notícias internacionais otan admite ajuda militar adicional à ucrânia ajuda inclui equipamento contra armas químicas e biológicas organização diz que uso dessas armas seria violação flagrante da lei internacional rússia admite usar armas nucleares caso esteja em risco hipótese foi admitida pelo porta-voz do kremlin dmitry pescov ao afirmar que o presidente russo vladimir putin ainda não atingiu todos os objetivos na ucrânia chernobyl ucrânia denuncia ataque russo a laboratório local abriga a amostra de radionuclídeos que estão agora nas mãos do inimigo segundo a agência estatal ucraniana responsável pela zona de exclusão bombardeio mata jornalista russa em kiev na ucrânia o kizana baulina morreu quando gravava os estragos causados por um ataque russo anterior na região da capital do país explosão em estrada minada deixa três mortos na ucrânia carro de passeio com seis pessoas passou por cima de explosivo em caminho que forças russas haviam autorizado a usar rússia exigirá pagamento em rúgulos do gás que fornece à europa governo de vladimir putin tomou atitude para fortalecer moeda russa que perdeu valor desde o início da invasão da ucrânia presidente dos estados unidos vai a bruxelas na bélgica onde anunciará mais sanções à rússia da bélgica biden vai para a polônia em demonstração de apoio a um aliado que compartilha fronteira com a ucrânia ele se encontrará com o presidente polonês andreses duda afeganistão talibãs mantém escolas secundárias fechadas para mulheres em sete meses de governo talibãs impuseram várias restrições às mulheres entre elas exclusão de empregos públicos e controle na forma de se vestirem tornados no sul dos estados unidos provocam morte e destruição nos estados de louisiana e do mississipi vários abrigos foram abertos para acolher os mais necessitados e numerosas escolas fecharam mais cedo embaixador da nicaragua na oia se rebela e chama governo do país de ditadura em uma reunião e escas disse que falava em nome de mais de 177 presos políticos e mais de 350 pessoas que morreram desde 2018 China encontra uma das duas caixas pretas de avião que caiu esta semana estado do equipamento severamente danificado não permitiu identificar se é o gravador de dados ou de voz da cabine informou a administração da aviação civil mortes por covid-19 caem a níveis de março de 2020 número de infecções no entanto subiu pela segunda semana consecutiva aumento de casos é ligado à disseminação da variante ômicron na ásia e no pacífico eventos históricos do dia em 1882 robert co um médico patologista e bacteriologista alemão anuncia a descoberta da bactéria responsável pela tuberculose em 1896 alexander stepanov ispopov físico russo faz a primeira transmissão de sinal de rádio da história em 1941 carmen miranda se consagra ao ser a primeira e única artista do brasil a deixar suas impressões das mãos na calçada da fama do chinese theater em 1991 a ayrton senna vence pela primeira vez o grande prêmio do brasil de fórmula 1 em 2004 formação do primeiro furacão de que se tem notícia no sul do oceano atlântico denominado catarina deixem alerta a população dos estados de santa catarina e rio grande do sul na região sul do brasil autor roberto vieira filho essas são algumas notícias do dia se você gostou não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem mais pessoas deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo